Chegou, falou aí, vai, 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 vai logo, vai logo Minha namorada chegou, é foda Ê, para tudo Para A cara do indivíduo depois O cara nem fez careta, mano, que filha da puta É ruim, velho Ah, cala a boca, mano Não, mistura com o copo de cerveja Você acha bom esse daí? Você sabe bem do puro, bebe puro então Puro você não bebe Tenso, tenso 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 A virou a câmera, não sabe o caralho Sai, vira essa porra, caralho Vai, babo, caralho É imprensa, babo, não atrapalha o serviço da imprensa Não é imprensa aqui, não, babo Saúde Salvei, salvei Você não cheira, velho Não cheira, não, babo Não, relaxa, não, você tá embaçado já Com a careta, a careta Não pode fazer careta? Não dá, babo O cara tá morrendo E aí, babo, qual que é a sensação? Conta pra gente Nossa Tá mal Ele virou o copo inteiro, mano E aí, babo, qual que é a sensação? E aí, babo, qual que é a sensação?